O que é o Topalinho? Ontem, logo após o final da partida entre Palmeiras e Ponte Preta, o canal Premiere focou em Vanderlei Luxemburgo, que sem máscara dirigia-se aos vestiários da Arena Palestrina. No meio do caminho, porém, Lucha coçou o nariz, a boca e ato contínuo cumprimentou Brigatti, treinador da macaca. Com aperto de mão e também abraço. Vale lembrar que o palmeirense foi diagnosticado recentemente com Covid-19. Segundo a Fiocruz, se a pessoa recuperada sair para exercer atividades na rua normalmente, ela pode trazer os vírus para casa nas roupas, na sola dos sapatos, nas mãos e etc. a partir do contato com superfícies potencialmente infectadas. Por isso, o distanciamento social precisa ser mantido mesmo pelos recuperados. Além disso, ainda não está esclarecido se existe ou não a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus. Brigatti e todas as pessoas que com ele tiveram contato após a irresponsabilidade de Lucha deveriam, com urgência, realizar o teste de Covid-19. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.